Olá, discentes! Aqui é o professor Marlon Pestana e hoje nós vamos trabalhar em uma live sobre a prática educativa escolar e comunitária, justamente proporcionada pelos discentes, a Tanja e o Jari, que nos trouxeram convidados brilhantes, que fizeram seus TCCs e defenderam agora há pouco tempo, que é o Jorge e a Vitória. De imediato, já passo a palavra à Tanja. Olá, boa noite! Meu nome é Tanja, eu sou estudante da FURG, Campo São Maurício do Sul. Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que eu fiz junto com os nossos convidados, Jorge e Vitória, que é a PEC 5. A PEC 5 são as práticas educativas escolares e comunitárias, que fazem parte do nosso do nosso corrito. Então, o título da nossa PEC é o impacto do cooperativismo no desenvolvimento socioeconômico dos agricultores familiares. Então, o primeiro convidado que a gente vai ter vai ser o Jorge, onde ele fez a pesquisa, que foi com os produtores de leite, que são associados da Copar, né? Que é a cooperativa mista dos pequenos agricultores da região sul limitada, né? Ela fica localizada no interior da nossa cidade de São Lourenço do Sul. Contigo aí, Jorge! Boa noite a todos! É uma honra grande, né? Estar participando com vocês nessa live e contribuir um pouco com a nossa experiência, com o trabalho que a gente fez durante o nosso trabalho de conclusão de curso no ano de 2018. Então, o meu trabalho, ele abordou o tema da externalização dos pequenos agricultores familiares associados, produtores de leite, né? Associados à cooperativa mista dos pequenos agricultores da região sul, a Copar. Eu entrevistei 19 pequenos agricultores, né? 19 famílias, que... Posso subir o slide? Pode, claro. Pode sim. Acho que tá subindo já, hein? Apresentar agora uma janela, tem que deixar ele maximizado a apresentação. Tá aparecendo aí? Ainda não. Tá bom, descolocado. É... Vamos lá, tá? Vai... Já vai... Vou compartilhá-lo aí. Acredito que agora já esteja aparecendo. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Agora tá aparecendo. Isso, então, meu trabalho, né? Meu trabalho abordou a externalização dos processos produtivos dos agricultores familiares associados à cooperativa mista dos pequenos agricultores da região sul, a Copar. Eu fui... Eu tive a orientação, né? E a quem eu devo muita gratidão, a doutora Adriana, né? A minha professora, a doutora Adriana Paola, parei de Espenafiel, que me orientou e contribuiu muito pra realização desse trabalho. Eu, na primeira parte, eu fiz uma abordagem teórica, né? Eu vou passar alguns slides aí. Então, assim, na década de 1990, houve, né, uma inserção, né, de alguns alimentos ao mercado mundial de commodities. E o leite foi um, né? Então, os pequenos produtores de leite da nossa região, eles sofreram com esse impacto, né? Então, eles estavam acostumados com a sua produção, com a sua remuneração, e com essa abertura de mercados, eles tiveram um impacto grande, né? Percas, né? E não conseguiu... Alguns não conseguiram acompanhar. Houve importação, né? Através... Quando na abertura do Mercosul, os produtores também tiveram... Foram prejudicados com essa abertura do mercado. O governo federal cria o Programa Nacional de Melhoria e Qualidade do Leite, né? Criando a Instrução Normativa 51, que ela normatizou a produção leiteira. Então, vários produtores que produziam e entregavam o leite, né, nos tarros, eles tiveram que se adaptar, eles tiveram que comprar ordem, eles tiravam o leite à mão, eles tiveram que comprar ordem, então eles tiveram que ir se adaptando. E isso tudo teve custos, né? Teve vários. Eles tiveram que incrementar tecnologia, tiveram que comprar, fazer investimentos. E muitos não tinham esses investimentos para fazer, e acabaram abandonando a produção leiteira. Então, os pequenos agricultores do nosso interior, eles sofreram muito com esse impacto. Nós tínhamos perto do Trevo, uma empresa, né, de leite, e que acabou fechando, parou, né? E isso trouxe um impacto bem grande. Então, em 2001, né, a Copar, que tinha surgido com o propósito de beneficiar os nossos pequenos agricultores, e para eliminar a figura do atravessador que fazia a compra da produção, então os pequenos agricultores, eles sempre ficavam à mercê, né, de picaretas, né, que eram os intermediadores. Então, o pequeno produtor, ele produzia, vinha o intermediador na sua propriedade, e fazia uma proposta, ó, vou comprar a tua produção, a batata e tal, mas eu te pago tanto. Então, o produtor, ele não tinha, ele sofria nas mãos do picareta. O picareta fornecia o adubo, vendia o adubo e tal, e, ó, vou te pagar tanto pelo saco da batata, e é esse o valor. Então, surge a Copar, como, como, com essa estratégia, né, de contribuir com os pequenos agricultores, eliminando a figura do atravessador, e fazer a cooperativa, esse papel, né, de compra, venda, e sempre, é, com, é, visando um preço justo, né, pagar o justo para o produtor, e também vender de forma justa os insumos, né. Em 2002, a cooperativa registra a marca Pomerano, que foi uma marca estratégica, né, devido maioria, ou a grande maioria, dos pequenos agricultores aqui, serem, né, de origem Pomerana. Então, foi uma marca estratégica, que a Pomerano, a cooperativa, a Copar, né, ela criou essa marca, e, de certa forma, também, homenageando os seus pequenos agricultores, né, que são de origem Pomerana. A Copar, hoje, ela tem, ela tem duas, duas unidades de processamento de leite, na, uma na Boa Vista, e uma próxima ao trevo, de entrada da cidade de São Lourenço, e ela tem sido muito importante, né, aos pequenos agricultores, principalmente, produtores de leite, produtores de milho, soja, né, então, isso, é, veio agregar, né, muito com essas pequenas propriedades. A agricultura familiar, ela tem um papel importante, né, conforme dados do mapa de 2018, a agricultura familiar, ela produz 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, o aipim, 46% do milho, 38% do café, 21% do trigo, e o setor também é responsável por 60% da produção de leite, por 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. Então, a agricultura familiar, ela é extremamente importante, né, e talvez ela não tenha, ela, atualmente, ela não receba toda essa atenção devida, né, que deveria ter. Então, os objetivos do meu trabalho foi compreender a história, a relação entre os agricultores e o mercado de leite, analisar as mudanças na organização social das famílias, dos cooperados, e analisar as mudanças na organização produtiva das famílias. Um referencial teórico, acho que não vem, não tem tanta importância, né, é... Então, assim, alguns dados, né, bem interessantes, né, que foram surgindo, né, durante a minha pesquisa, né, no meu trabalho de conclusão de curso, eu entrevistei, foram 19 famílias, né, a grande maioria, né, 48% são propriedades, né, entre 5 e 20 hectares. 26% dos entrevistados com propriedades entre 20 e 30 hectares. E 26% com mais de 30 hectares. Só que esse mais de 30 hectares, a maior propriedade, né, que eu visitei, ela tinha 45 hectares. Então, ela não... São todas propriedades pequenas, né. Os associados, né, do levantamento que eu fiz, a grande maioria, né, ela se... se associou, né, a cooperativa após 2001. O que que levou esses cooperados, esses associados a se associar? A proximidade, né, como a cooperativa, ela está centrada no interior do município, ela tem um fácil acesso a todos esses pequenos produtores, esses pequenos agricultores familiares. Eles se sentem à vontade, né, de negociar com a cooperativa, então tem essa relação menos burocrática, né, aquisição de insumos, sementes, facilidade do transporte, né. Então, eu, durante algumas entrevistas, né, foi relatado pra mim que os pequenos agricultores, eles têm os transportadores, né, o motorista do caminhão do leite, né, o transportador de leite, eles têm como um intermediário, um intermediador, né, quando eles têm alguma, algum problema com a cooperativa, eles têm, tem que fazer alguma compra, alguma coisa, ou um recado, ou receber algum recado da cooperativa, esse transportador, esse motorista, faz esse, essa, esse meio campo, né, leva a mensagem, traz, né, o recado, ou alguma, até documentação, então, isso é muito importante, essa relação de confiança entre a cooperativa e o produtor. Quanto à inserção no mercado de leite, né, a grande maioria, 84%, né, ela entrou na produção leiteira como uma alternativa e uma forma de diversificar a sua produção, né, diversificar a sua garantia de renda. como eles vêm a produção leiteira, né, muitos me disseram, olha, a produção leiteira, ela não é muito rentável, né, a gente não ganha muito, nós não, nós não movimentamos tanto dinheiro, mas, é, é um dinheiro garantido, todos os meses vem aquele dinheiro, então, desse dinheiro, a gente pode contar com esse dinheiro, né, a gente conta com esse dinheiro, vem esse dinheiro certo todos os meses, nesse dinheiro, a gente tira o rancho, é, os filhos, né, que já são, é, já são independentes, ou, mas moram na propriedade, mas eles também querem, né, até foi relatado, ah, o fim de semana o meu filho quer ir para o baile, ele quer ir para a festa, ele quer ter um dinheirinho, então, esse dinheiro, todos os meses, isso incrementa a renda do pequeno agricultor, isso traz vários benefícios, né, que a produção, por exemplo, do milho, ele é uma safra anual, então, ele vai receber uma vez e ele vai ter que organizar esse dinheiro de forma, é, muito, correta, para que ele administre esse dinheiro durante os 12 meses, né, durante os 12 meses, a produção da soja, mesma coisa, né, então, é, isso foi bem, é, destacado, né, e quanto à gestão das propriedades, né, o que se pôde, observar, assim, um dado bem interessante, assim, que a gestão democrática das propriedades, né, eu perguntei à esposa, ao marido, os filhos, né, então, quem que tomava as decisões, né, quanto aos investimentos na propriedade, quanto, como é que, ah, esse ano vamos plantar o quê, de que forma a gente vai plantar, vamos aumentar, vamos diminuir, o que nós vamos plantar, então, a grande maioria, né, dos entrevistados, responderam que toda a família decide, em conjunto, marido, a esposa, né, os filhos, esses filhos, é, maiores, que já, é, atuam, né, trabalham na propriedade, né, também, cinco foram pai e mãe, mas que, na verdade, esses cinco, eles têm filhos pequenos, que os filhos ainda não têm essa autonomia de decisão, e apenas uma propriedade em que o pai decide, né, o pai decide, então, é, que ele, essa propriedade talvez seja um pouco autoritária, né, patriarcal, né, um pouco, e, o que que também pôde se observar, que houve uma reestruturação, nas formas de trabalho da propriedade, então, o que que aconteceu? A partir do momento que essas, é, pequenas propriedades, esses agricultores familiares, eles entraram no mercado do leite, né, que eles entraram no mercado do leite, eles tiveram que fazer uma readaptação da propriedade, então, eles plantavam, é, aipiem, a batata doce, para o consumo, para o trato dos animais, então, eles tiveram que, é, fazer um, é, remanejar a propriedade, né, porque eles precisavam fazer silagem, para preparar, é, uma alimentação mais garantida e nutritiva, e que produza leite, para os animais, é, então, é, comprometeu uma grande área, porque são áreas pequenas, então, comprometeu uma grande área, né, é, para a produção de leite, e eles também tiveram que se, é, redirecionar as tarefas, né, entre os membros da família, então, ó, é, um vai cuidar da lavoura, o outro vai cuidar do leite, o outro vai tirar leite de manhã, tem, tem que fazer a limpeza, a ordenha, então, é, o Ministério da Agricultura exige uma, é, 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 de ordenhar as vacas, então, teve que, isso, é, transformou as pequenas propriedades, né, a, 16 unidades, né, familiares, 84% utiliza por, a produção leiteira, paralela com outras atividades econômicas, então, é, além da produção leiteira, essas propriedades, ela, elas também, elas não, elas não, elas priorizaram a produção leiteira, mas elas não, é, procuraram não depender somente do leite, né, é, então, normalmente, na grande maioria, eles, é, produzem o leite, né, vivem da, da produção leiteira, e, mais alguma plantação, né, normalmente, é o fumo, né, que também, é, é, segundo eles, tem uma, uma compra garantida da empresa, né, apesar deles não concordarem com o preço, com a avaliação, né, com a avaliação que a, que a, que a empresa, é, avalia, o, a produção deles, mas, garante. Outra coisa também, né, que esses produsores, eles tiveram que fazer uma readaptação das suas estruturas, né, então, em cima, é uma estrutura mais antiga, né, um pouco mais arcaica, não, é, mas, é, pouco mais, é, não arcaica, mas artesanal, né, então, a gente vê, é, o estábulo onde as vacas ficam, né, que é de madeira, né, e aqui embaixo já é uma, um freestyle, né, onde os animais ficam, tem ventiladores, né, são refrescados, então, eles têm todo o conforto para aumentar a produção leiteira, né, tem toda essa estrutura de, para melhorar. É, aqui são duas fotos, né, que retrato, que deixo bem claro que o produtor, ele teve que se aperfeiçoar, ele teve que se profissionalizar, na, na, quando eles optaram, né, para entrar no mercado da produção leiteira, eles também tiveram que se profissionalizar na produção. É, de que forma isso foi ocorrendo, né, porque eles produziam, é, com o tarro, né, a granel, o leite a granel, no tarro, né, só que depois eles não podiam, mas o caminhão do leite vem fazer a coleta, ele recebe, é, o leite a granel, então eles precisavam adquirir um refrigerador a granel. Essa foto da direita aí, retrata, é, um, um, um resfriador a granel, na parte esquerda, é uma sala de ordenha, onde tem, uma senhora ali, com o bonezinho rosa ali, que é a, a mãe, a matriarca, né, da propriedade, e, do lado ali do, 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 do resfriador, tem uma garotinha, então ela, ela ainda brincou, ela disse, não, a minha filha vem junto, que ela já me ajuda, e assim ela vai pegando o gostinho, então, além, além desses, desses produtores, né, ter essa preocupação, na, 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 é, preocupação econômica da, da propriedade, eles também têm uma preocupação na sua reprodução social na propriedade, né, então eles estão, é, preocupados, né, com a sucessão familiar também, né, então que o filho, que a filha fique na, na propriedade, então foram abandonadas culturas produzidas para o alto consumo, e foi priorizado as culturas mais rentáveis, que é o leite, o fumo, né, então eles, é muito, alguns pequenos agricultores preferem comprar batata, até verdura, fazem essa compra da, da, dessa verdura e tal, e preferem investir na produção leiteira, que eles acreditam ser mais rentável, né, então houve toda uma readaptação da propriedade, antigamente a produção, a pequena propriedade era um pouco autossuficiente, né, ela produzia o frango, o milho, a, né, a mandioca, que era para consumo e para os animais, a batata inglês, plantava tudo, né, e aqui tem uma foto que me chamou bem a atenção, que na parte esquerda da foto tem a parte que é destinada aos animais, a produção leiteira, e a direita tem os canteiros ali que estavam preparando para plantar o fumo, então ele disse, olha, a minha propriedade é dividida, a gente planta 50% de fumo, 50% a gente dedica à produção leiteira, e me chamou, essa foto assim foi que me chamou bem a atenção, porque ela retrata bem essa, essa, essa pequena propriedade aí que, né, tem essa divisão aí. Então, é isso aí, né, acho que houve mudanças na racionalidade da família, a autonomia desses agricultores é ameaçada a partir do momento que esses agricultores têm dificuldade de parar com a produção leiteira, porque foi meio relatado que algumas pequenas propriedades querem parar com a produção leiteira, mas o investimento deles que foi feito na pequena propriedade é muito grande, então se eles parar, eles não tem para quem repassar isso aí. E muitos têm, é, tem uma grande preocupação com a penosidade, né, que é o trabalho excessivo, então eles modernizaram, e eles acabaram fazendo financiamentos para aquisição de tratores, maquinários, e isso tudo foi modificando a pequena propriedade, porque eles acabaram ficando dependentes e devendo por 10 anos, 10 anos, então eles acabam que não podem mais parar com essa produção leiteira. Mas assim, a cooperativa, ela tem um papel fundamental, né, nessas pequenas propriedades, e que é muito, 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 muito legal, esse trabalho de pesquisa que eu pude interagir com os pequenos agricultores, com as famílias, é fantástico, chegar, eles te receber bem, eles fazerem questão de contar os detalhes, ah, entra aqui em casa, vou te mostrar aqui, olha o que a gente conseguiu comprar quando a gente, com a nossa venda do leite, com a nossa venda da produção, é fantástico, acho que a cooperativa tem um papel fundamental nisso, e é elogiado, cooperativo, cooperativismo sempre aí. abraço para vocês aí, espero que eu tenha contribuído, se alguém tiver alguma dúvida aí. Não, imagina, Jorge, eu que agradeço, muito boa a tua apresentação, né, eu vi, assim, que tu trouxe bastante, né, que tu falou do pertencimento, né, da família, na tomada de decisões, hoje, que isso acontece, né, trouxe isso bastante, no teu tema, eu gostaria de que tu falasse um pouco para a gente, como associado, como que é as reuniões, as assembleias, se as mulheres, se os filhos, os adolescentes, eles participam dessas reuniões. Isso, percebe-se, né, nas assembleias gerais, né, nas agências, que a participação feminina, ela é um pouco baixa, né, e tem muito machismo, né, então é mais, até, durante as reuniões, eu até perguntei, durante as minhas entrevistas, ah, mas por que a senhora não vai? Ah, porque eu tenho que cuidar o leite, aí eu mando o meu marido, né, então, mando o marido, e ela fica trabalhando em casa. e isso me chamou a atenção, acredito que deve ser trabalhado, isso até por parte da cooperativa, também trazer, né, fazer com que a mulher se aproxime mais da cooperativa, né, que ela se aproxime mais. E acho que quem pode falar melhor também é a Vicky, né, sobre essa parte, né, que fez um trabalho sensacional aí com as mulheres, né, e, deixa, acho que é isso. Bom, alô, boa noite, Victoria, tudo bem? Você me escuta? Alô, boa noite, Victoria. Você me escuta? Boa noite. Tudo bem? Estou te escutando? Olá, gente, essa é a Victoria, ela fez um trabalho, uma pesquisa... Olá, Tênia. Ela fez um trabalho, uma pesquisa super incrível, né, que ela trabalhou especialmente com as mulheres da nossa comunidade. O Jorge nos trouxe, né, a cooperativa da COFAR. A Victoria trabalhou com a cooperativa da Cressol, né, que é a cooperativa de crédito, né, com interação solidária, né, e essas famílias que ela entrevistou, as mulheres, elas também fazem parte do centro de apoio de promoção agroecológica do CAPA. Então, assim, Victoria, à vontade, gostaria que tu contasse, assim, um pouquinho pra gente, de como foi essa tua pesquisa com essas mulheres, né, do interior da nossa cidade. Você me escuta? Sim. Primeiramente, gostaria... ... ... ... Confesso que eu tô um pouco ansiosa na minha primeira live, porque eu participo. Não, fica bem tranquilo. Bora lá. Então, eu vou começar falando como tudo começou. Alô? Pode falar. Oi? Pode falar. A gente tá te ouvindo. Entende? Sim, tô te ouvindo. Pode falar. Você me escuta? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Entende? Sim, tu não me escuta? Se a tua internet tá fraca o sinal, você pode fechar a câmera, Vitória, que aí facilita um pouco. Posso falar? Pode. Tá. Eu vou... tem como colocar a minha apresentação do PowerPoint? Tem como colocar a minha apresentação do PowerPoint? Tem, sim. Sim, tu ajuda ela aí, professor Marlon. Eu não tenho... Alô? Alô? Oi. Oi, Vitória. Oi, Vitória. Tudo bom? Te escuto? Eu quero colocar a apresentação do meu PowerPoint, como eu faço? Tu tens ela aí? Já tá aberta? Aí fica só a voz. Isso, fica só a voz. Mas tu já tá com a apresentação aberta? Oi, tudo bem? Isso, aí tu... Apresentação? Isso. Sim. Isso, aí clica ali em apresentar agora. Tô. Ali do lado, apresentar agora. E aí compartilhar uma janela. E aí tu vai achar a tua apresentação. Apresentar. Isso. Aí aparece uma janela. Aí eu coloco em uma janela. Isso. Aí tu tens que estar com a tua apresentação aberta, maximizada. Tá. Aí uma janela. Compartilhar. Isso. Conseguiu achar a tua apresentação? Sim. Aí agora aparece a apresentação e a minha voz. Isso. Exatamente. Já tá carregando aqui pra gente. Perfeito. Inclusive tu pode apresentar slides. Aí eu só vou ter que dar uma resposta. Isso. Perfeito. Aham. Agora tá excelente. Tá. Então, boa noite de novo. Tantinha, gostaria de agradecer o convite, professor Marlon, o Jari, o Jorge. Vou falar um pouco da minha experiência, como é que foi no ano passado, durante o período do TCC, o pré-projeto. Então, a minha temática foi o retorno da vitalidade e da criatividade, uma análise do processo de diversificação agrícola com as mulheres agricultoras no interior de São Lourenço do Sul. Esse trabalho de conclusão, né, ele consistiu numa análise dos sentidos do trabalho de mulheres no interior de São Lourenço do Sul. E essas mulheres residem no interior do município, no estado do Rio Grande do Sul, e elas trabalham ou trabalharam no cultivo do fumo. Essas mulheres, elas são beneficiárias de um projeto promovido pelo CAP, em parceria com a Cressol. A atuação da cooperativa Deus, do ano de 2002, atua como mediadora entre as políticas públicas referentes ao crédito rural e aos agricultores familiares. E trabalha em parceria porque a preocupação da cooperativa é justamente a reprodução social da agricultura familiar. Eu trouxe também o problema de pesquisa que eu abordei no meu trabalho de conclusão de curso, que o que são os sentidos do trabalho para as mulheres famicultoras do interior de São Lourenço do Sul, né, cujas famílias estão associadas a Cressol e que estão vivenciando o processo de diversificação para outra atividade. Esse é um conceito do Antunes, que eu abordei para entender os sentidos do trabalho, que é visto como a forma que as pessoas sentem que a sua vitalidade e criatividade estão fluindo em conjunto do trabalho, e é o que consiste com os séries sociais. Antunes 2008-2009. Eu elaborei algumas hipóteses também em que ocorre uma transição identitária porque as mulheres agricultoras foram identificadas por um período extenso como fomecultoras e hoje existe uma transição de ser fomecultora para ser agricultora em processo de diversificação dentro da atividade agrícola. A diversificação da atividade agrícola permite um processo lento de adaptação do trabalho para a vida da pessoa e não vice-versa, como exige a cultura do fundo. A experiência de trabalhar junto ao projeto desencadeia habilidades de negociação de significados nas mulheres, que repercutem também dentro do empreendimento familiar. O meu objetivo geral da pesquisa foi analisar as mudanças no sentido do trabalho para as mulheres homecultoras no interior de São Lourenço do Sul, cujas famílias estão associadas a Cressol, na unidade de atendimento no Distrito da Boa Vista, e que estão vivenciando no processo de diversificação para outra atividade. Meus objetivos específicos que eu usei na pesquisa no ano passado foi compreender a transição identitária das mulheres entrevistadas ao ocorrer a transição da condição fomecultora para o processo de diversificação dentro da atividade agrícola. Analisar como o processo de diversificação de atividade agrícola contribui no controle sobre o trabalho das mulheres agricultoras. Compreender como ocorre as negociações cotidianas dentro da família no processo de diversificação da atividade econômica. A justificativa que eu abordei foi para o curso de gestão de cooperativas, porque envolve uma cooperativa importante dentro do município. A Cressol, que nasce da agricultura familiar e que é a base de estudos vistos ao decorrer do curso. A diversificação dentro da agricultura familiar é um tema atual que precisa ser aprofundado diante do contexto de constantes mudanças climáticas, por exemplo, onde apostar no municultivo pode aumentar a situação de vulnerabilidade das famílias. Uma terceira justificativa é importante na formação do gestor de cooperativas, porque permite compreender a racionalidade do cooperado, para trabalhar em conjunto propostas de reprodução social no campo. A participação visível de mulheres, as quais resistem e fazem reflexões importantes sobre o disciplinamento, as quais são expostas pelas empresas de fumo e que reivindicam a relação entre a agricultura familiar e a produção de alimentos. A minha pesquisa foi de um caráter qualitativo, porque concentrou-se na compreensão da dinâmica das relações sociais e quando falamos da agricultura familiar, analiso a ênfase nas relações com o entorno socioeconômico, as relações entre os membros da família. E no primeiro momento foram realizados livros, artigos científicos, trabalho de conclusão de curso, dissertações de mestrado e tese de doutorado. E no segundo momento foi realizada a pesquisa de campo no interior do município, né. A lista com as mulheres selecionadas foi fornecida pela técnica do projeto. Num terceiro momento procedeu-se a sistematização dos dados, foi possível realizar a análise dos dados com suporte dos conceitos teóricos, né, as quais conduzí os de trabalho. E a partir da minha experiência, a campo, né, eu tive as análises, né, a partir dos dados que está distribuído nas seguintes sessões. Transição identitária das mulheres, controle sobre o trabalho, negociação cotidiana dentro da família no processo de diversificação da atividade econômica. Foram 21 mulheres entrevistadas, a maioria, 14 agricultoras, praticam atualmente a cultura do fumo e produzem ao mesmo tempo alimento para consumo próprio. O restante está somente na produção de alimento, sendo que 4 agricultoras já praticam a produção agroecológica. E essas famílias, essas mulheres, elas são associadas à cooperativa Cressol na Unidade de Atendimento da Boa Vista. Quanto aos conceitos, no momento não cabe ressaltar, mas um ponto importante que existem diferenças a partir dos depoimentos das agricultoras, por exemplo, existem diferenças entre ser agricultora e ser fomecultora, como é mostrado no seguinte depoimento da agricultora da Alva. Continua sendo fomecultora, mas também agricultora, porque entende-se que ao praticar fumo, não a torna agricultora, para ser agricultora, ela teria que produzir alimento. E a Alice já salienta mais fomecultora por enquanto, porque está relacionada ao que ela produz. Como a produção de alimento é pouca, ela não se autodenomina como agricultora. Então, com essas respostas, é possível visualizar que quando essas mulheres não estão produzindo alimento, a sua autodenominação muda para fomecultora. No ponto controle sobre o trabalho, processo de trabalho no fumo, exige disciplina, porque exige muitas horas por dia e envolve trabalho nos finais de semana. Quando começa a colheita do fumo, as tarefas são mais árvores, porque essas atividades são realizadas no período mais quente do ano. O fumo não resulta ser uma atividade familiar, como ocorre nos outros cultivos. A Eva, por exemplo, citou assim mais, é o meu esposo. Meus filhos trabalham de empregado, minha guria me ajuda na cozinha. A guria é de menor idade, no fumo não pode trabalhar. A gente procura obedecer à empresa. Uma das características da agricultura familiar é o que saber fazer é aprendido na propriedade junto com os pais. No caso do fumo, isso não é permitido pelas empresas fumageiras. E as mulheres têm expressado bastante preocupação com relação aos seus filhos, como irão se tornar agricultores, se não irão ter a experiência de plantar. No ponto ajuda, eu usei a autora Federice, 2017, mas eu posso ressaltar no momento o depoimento da agricultora Letícia. Quando a gente vê que um não está dando conta daquela parte, o outro ajuda naquela função também. Outro ponto que eu ressalto, que as agricultoras, elas mantêm o fumo como a principal atividade econômica. As mudanças evidenciadas a partir da diversificação na atividade agrícola. Uma crítica alienação, no sentido de que a diversificação permite a família produzir o seu próprio alimento de acordo com o tempo definido somente por ela. Como mesmo relata a agricultora Letícia, que essa é a melhor parte da diversificação. Tu sabe o que está sendo produzido porque a gente mesmo produz. E outra mudança evidenciada, a partir da diversificação na atividade agrícola, é a autonomia no processo do trabalho. Ter mais liberdade não é como antes. Tu não tinha domingo, tinha que ficar em casa, cuidando da estufa, não podia sair. Agora não, tu pode sair, pode adquirir outros plantios para a propriedade. De acordo com o depoimento da Rafaela. E a liberdade é sentida quando as mulheres rompem com as relações que tornavam a sua força de trabalho como mercadoria a ser disposta pela empresa. Outro ponto importante que é o prazer de lidar na terra. A agricultura, a agricultora Camila, ressalta a importância de diversificar a atividade. Com a diversificação é bom, porque o que está sendo produzido, está alimentando outras pessoas também. E é gratificante. Outro ponto, as negociações cotidianas dentro da família, no processo de diversificação da atividade econômica. As negociações entre as famílias, em seu cotidiano, também é a presença de conflitos. Quando a agricultora Ione relata, sempre tem algumas discussões, coisas de família, mesmo ocorrendo avanços na participação, todas alegam que essa decisão dentro do empreendimento é familiar. Não é de negar que entre essas decisões, em risos, existem negociações, argumentações e contra-argumentações entre os membros da família. Ou a agricultora Isabel, por exemplo, fala que tranquilo, porque a gente participa de tudo, o que é de um é de outro, não tem divisões de bens, o guri tem o dele, o emprego dele, o salário é dele. Se precisar de ajuda, a gente ajuda e da mesma forma a gente, é uma troca de favores. Então, assim, a agricultora pode perceber que ela relata, salienta o significado do patrimônio presente na agricultura familiar, porque a família investe em seu empreendimento para garantir a sua reprodução social no campo. As considerações finais, outro ponto que eu acabei não comentando, mas esses nomes que foram usados foram fictícios, assim, para não revelar a verdadeira identidade das mulheres entrevistadas, não expor os seus nomes. As mudanças no sentido do trabalho, né, estão relacionadas a um retorno da vitalidade do corpo, a partir da sua recuperação das suas habilidades, o saber fazer, que é a produção de alimento, que, ao resistir, né, parcialmente às exigências que vêm da empresa, elas retomam os projetos de vida coletivo, que querem viver, que é ser agricultora, produzir alimento. A diversificação nas atividades permite a adaptação do trabalho nas suas vidas, que implica autonomia, a liberdade para o âmbito interno do empreendimento familiar. Algumas mulheres fazem uma distinção entre ser fomecultora e ser agricultora, a partir da relação delas com a terra e os laços familiares. Os depoimentos revelam que as mulheres sentem as exigências na produção de fumo no corpo, sentem a exploração da empresa pelas relações familiares de trabalho. E com o projeto de diversificação, a obediência na empresa é parcialmente usurpada, no sentido que elas recuperam a criatividade para desenhar suas próprias terras. E quanto à negociação cotidiana, para a maioria das mulheres, o projeto estimulou uma maior reflexão sobre a participação nas decisões com relação à produção de futuros cultivos. E a parceria com o CAPA no projeto de diversificação tem sido importante, porque viabiliza a participação ativa de mulheres e jovens do campo para construir juntos um estilo de agricultura que permite o retorno da criatividade e da vitalidade, principalmente prazer e felicidade. Referências que eu usei no meu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço, Victoria. Parabéns por ter aqui, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho com a gente de como que é a participação dessas mulheres na cooperativa lá na Cressol. Se tu chegou a perceber isso, né? Se elas participam das reuniões, das assembleias. Se tu pode falar um pouquinho, se tu sabe de como isso funciona lá na vida dessas agricultoras. Sim. Então, a partir, né, de algumas perguntas do meu próprio questionário, muitas revelaram que, a partir da participação no projeto do CAPA, isso incentivou a participação delas, não só nas assembleias, mas também nas decisões em casa. E a partir da atividade diversificada, isso tornou mais ainda forte, porque elas puderam produzir o seu próprio alimento, como eu mesmo mencionei no decorrer da apresentação. E, por mais que, né, o trabalho é em conjunto, é coletivo, as decisões, muitas vezes, acabam sendo também tomadas em conjunto. Até porque o fumo também é a principal atividade pra elas, no ano passado, quando eu fiz a pesquisa, e muitas famílias mantêm o fumo com a principal atividade. Mas, a partir da participação do projeto e da diversificação na atividade, isso acabou tornando pra elas uma maior autonomia. Nossa, tu traz muito claro, né, na tua pesquisa, eu li, o teu TCC, e tu trouxe muito claro, né, que as mulheres buscaram o resgate da identidade delas, né, do aprender a fazer a agricultura familiar, né. Eu acho assim, olha, Vicky, parabéns, é um trabalho maravilhoso, muito importante, né, e que deve ser mais divulgado, né, para as outras mulheres. Porque eu vejo assim, né, eu e Jorge, nós somos sócios da Copar, e uma vez eu fui participar de uma reunião de uma assembleia, e eu não me senti confortável, porque era eu de mulher e mais duas mulheres palestrantes. Mas não tinham outras mulheres associadas fazendo parte, né. Então, eu gostaria, né, que tu e o Jorge falasse um pouquinho, se existe esse movimento, esse incentivo, por parte da cooperativa, né, para trazer essas mulheres para as assembleias. Não sei se o Jorge quer responder primeiro. Boa noite. Isto, a falta da presença, ou a presença feminina em menor quantidade, né, nas assembleias é perceptível, né, percebe-se isso, e a gente teve palestra com diretores da cooperativa, presidente, ex-presidente, conselheiros, né, e foi abordado esse tema. E para nós foi repassado que a cooperativa, ela trabalha, né, nesse sentido de aproximação, né, de trazer, trazer a mulher a participar mais da cooperativa. Na minha, no levantamento que eu fiz, não sei se houve maquiagem, né, ou foi um pouco maquiado, mas, assim, ficou bem claro que as mulheres participam na decisão em casa, só que a gente vive num ambiente mais machista, mas eu acho que a própria cooperativa, ela pode avançar mais nesse sentido, né, de aproximar as mulheres, trazer elas mais para a cooperativa. Então, não trazer, até colocar uma mulher como conselheira, trazer mais, né, e na cooperativa tem bastante mulheres que trabalham, mas eu acredito, assim, essa participação do cooperado em si, né, não o funcionário da cooperativa. Trazer as cooperadas, se aproximar mais, participar da assembleia, participar dos debates, acho que isso é bem interessante. Tem espaço para a mulher bastante aí. Bom, não sei se tu percebeu isso lá na Capa, lá na Crestal, Vicky. Pois é, assim, ó, nas mulheres que eu entrevistei, as atividades que o próprio Capa promovia, elas gostavam muito de participar. atraíam bastante elas. E na cooperativa, nas assembleias, assim, muitas, quando conseguiam o tempo, né, iam junto com seus esposos para acompanhar. Mas algumas vezes tinham que ficar em casa, cuidando das atividades em casa, ou cuidando dos filhos. Mas as próprias atividades do projeto motivavam a participação. há várias, por exemplo, artesanato, várias atividades que atraíam elas a participar. Tá bem, então. Gente, eu queria dar boa noite para o Anderson, que está aí. E nas decisões em casa, a partir da diversificação das atividades, que elas mesmas produziram o seu movimento. Tá bem, então. Obrigada, Victoria. Anderson, boa noite. Não sei, tem o Anderson. Nós temos mais gente aí. Professor Marlon, se vocês têm alguma pergunta, querem questionar os nossos convidados, fiquem à vontade. Isso, Tanja. Seria interessante que o Jari, o Anderson, a Júlia, que também está na plenária virtual, que eles pudessem fazer perguntas aí para os convidados. Eu vou perguntar aí para o... Nossa, seria mais certo me responder, seria o Jorge, se a Copa, pelo que eu entendi, iniciou através do trabalho do CAP. Não é isso aí? O CAP que a gente sabe, que é o centro de apoio que o sistema do Cabo compor. Eu acho que a Copa iniciou a partir disso aí. Sim, a Copa... Era... Boa noite, Jari. Sim, o CAPA, ele teve participação fundamental, na criação da cooperativa. Então, a própria igreja luterana, então foram vários... Então, a cooperativa surgiu desse trabalho coletivo, entre o CAPA, lideranças, então foram... Teve esse trabalho coletivo que fez com que se fortalecesse, com o objetivo de fortalecer a própria agricultura familiar, e fazer com que esse pequeno agricultor fique na propriedade. Porque assim, na década de 80, o que houve? Houve 80, 90 anos da cooperativa. É um período muito crítico para os pequenos agricultores. Eles não tiveram... Então, o Pronat foi criado recentemente, então, não tão recente, mas, claro, foi bem após. Então, se passou por um período muito crítico. E o que houve? Houve uma migração desse pequeno agricultor para a cidade. Então, enxou a cidade e acabou tentando se livrar de um problema e causando outro. Então, isso tudo é muito complexo. E essa criação da cooperativa, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, manter esse pequeno agricultor na propriedade, o filho do agricultor, a esposa, isso é um trabalho bem interessante e elogiável à cooperativa. Eu me lembro dessa época, em 90, foi em 92, se eu não me engano, foi dia 30 de maio de 1992 que foi fundada a Copar. Pois, na época, eu me lembro que o atravessador que tinha maior parte do lucro, que era direto do produtor para o consumidor, tinha o atravessador, maior parte do lucro ficava para ele. Com o surgimento da Copar, isso terminou, o novo atravessador, mas era ele que ficava com a maior parte do lucro. Então, foi que as pessoas decidiram fazer o êxito do rural e aí eles engrossaram justamente as periferias da cidade e onde deu o grande problema e aí passou a ser urbano e deixou de ser rural. mas o problema continuou a ser rural sim, porque o pessoal desistiu da atividade agrícola e passou a engrossar as grandes cidades, as periferias e aí, claro, que se tornou um grande problema social que até hoje ainda tem reflexo disso. hoje se tem uma preocupação bem grande com o desmonte dessas políticas públicas em prol da agricultura familiar. eu acho que isso deve ser então teve por um período se investiu bastante no pequeno agricultor na agricultura familiar com a criação do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar da Pronaf Investimento. Então, isso fez com que o pequeno agricultor ele tivesse acesso ao crédito e ficasse na propriedade ficasse aí fica o pai a mãe o filho o filho tem boas perspectivas de manter de dar seguimento na pequena propriedade o que antes não se tinha essa não se via isso com bons olhos o jovem ele não tinha perspectivas boas de se manter na propriedade. Então, por isso o jovem deu esse êxodo rural grande também acredito que a cooperativa tem um papel fundamental nisso de manter o jovem no campo de fortalecer a agricultura familiar e isso é perceptível. A gente vê um grande êxito bom o que a Copar é hoje, né? A Copar é hoje dona do maior laticínio do município de São Lourenço por causa de ver que hoje é da Copar e deu certo e a cooperativa que deu certo de comparativismo através da Copar deu certo onde muitos jovens até ficaram no interior justamente por causa do surgimento da Copar Boa noite todo mundo Obrigado a todos que, né? Tanto a vi que o Jorge pela apresentação Nada só falar um pouco o que a gente viveu durante o curso que a gente participou de algumas assembleias e via que a assistência não era muito grande por parte dos cooperados em geral em menor parte ainda por parte de mulheres e jovens embora há umas dois ou três anos atrás houve um pouco mais de assistência de mulheres numa das assembleias da Copar não sei se você se lembra, Jorge que eles até homenagearam as mulheres nesse dia e essa questão do êxodo do jovem do campo e tal não teria muito que ver também com uma política de educação das próprias cooperativas no sentido de aproximar ou trazer esse público mais jovem de volta para o campo para junto da família e isso certo que o atrativo da cidade às vezes tem ofertas que são mais tentadoras que saquem o campo e menos de certa forma que é muito duro o trabalho do campo e que sa fogem um pouco disso também mas a cooperativa teria que sa investir mais na educação para manter esse público o que você acha disso tanto você quanto a Vicky isso com certeza eu acho que o nosso tempo está quase se esgotando não sei quantos minutos a gente tem aí mas claro acho que a cooperativa ela tem que fazer esse trabalho porque acredito que muitos associados não tem esse sentimento de pertencimento acho que deveria ser trabalhado cada vez mais esse sentimento de pertencimento a cooperativa alguns cooperados eles veem a cooperativa como uma empresa capitalista que eles vão lá colocam a sua produção a cooperativa compra eu vou lá compro os meus insumos e vendo a minha produção eu acho que talvez poderia ser ter um trabalho nesse sentido de tentar conscientizar o seu cooperado da importância da cooperação entre cooperativa associada associada cooperativa não apenas ver a cooperativa como uma empresa capitalista como se sentir trabalhar esse sentimento que ele se sinta pertencente a cooperativa muitos cooperados às vezes não se enxergam como um cooperado não se enxergam como dono da cooperativa não se vê isso enxergam uma empresa capitalista que eles vendem e compram não sei Vitória tu quer falar alguma coisa é verdade até até eu comentar um pouquinho sobre o que a Vitória falou muito importante que ela falou do trabalho da mulher no meio rural e eu quero também salientar que antes de 1991 quando o trabalhador rural recebia apenas meio salário mínimo de aposentadoria a mulher sequer recebia salário de aposentadoria aí a partir daí que a mulher então foi através da Constituição foi aprovada em 1988 que aí todo mundo começou a ganhar um salário mínimo e a mulher também foi enquadrada reconhecendo que a mulher na verdade é que mais trabalha porque não só o serviço vamos dizer o serviço da lavoura mesmo que ela faz mas o serviço de casa que ela sempre fez o serviço de casa sempre foi feito pela mulher então é muito importante que ela acumula dois serviços o serviço de casa também o serviço da produção agrícola ela faz as duas questões as duas áreas elas bom gente nós estamos assim com o nosso tempo já né já estamos ultrapassando alguns minutinhos Victoria gostaria de saber se você quer fazer mais algum relato quer nos falar mais alguma coisa Jorge também bom pelo que eu pude perceber quando estava entrevistando as mulheres elas estão estavam bem contentes com o projeto com as atividades que o próprio projeto promove né promovido no ano passado e também né a cooperativa por justamente por elas serem associadas da Crestol ter essa oportunidade também de participar e elas estão sempre pensando em atividade qual vai ser a próxima e tal e isso de alguma forma também proporcionou um prazer por trabalhar na propriedade em casa junto com a sua família ou muitas delas não moravam sozinhas ou moravam com filhos esposa não tem mais mas mesmo assim a atividade diversificada tornou prazerosa a autonomia no campo e também a relação com a terra com a família e principalmente a saúde que a preocupação delas justamente era essa de o trabalho no fumo exige muita muita como é que eu posso dizer de alguma forma exploração porque tu tá ali exposto ao sol tem a nicotina e tudo mais e isso tudo prejudica a saúde e elas estão justamente preocupadas com esse aspecto e a e assim como é que eu posso falar essa alternativa pra atividade isso ajuda também a proteger disso a preservação da saúde delas e da família também e o trabalho prazeroso elas se enxergam naquilo que fazem porque elas mesmo produzem isso é muito gratificante muito importante pra nós mulheres bom gente devido ao tempo né eu quero agradecer né a presença da Vitória e do Jorge que quando eu convidei eles pra fazer parte né eu e seu Jari que esse foi um trabalho de pesquisa desenvolvido juntos né seu Jari fomos parceiro aí e também queria agradecer principalmente o professor Maro né o professor doutor Maro Borges desprestando né ele vem me orientando né me orientou na PEC 2, 3, 4 e 5 né e foi uma parceria assim que deu muito certo porque a PEC ela é uma disciplina que nós os estudantes escolhemos o que a gente vai fazer o que a gente vai estudar o que nós vamos pesquisar o que nós vamos apresentar e o professor Maro deixa a gente muito livre pra tomar essas decisões seu Jari quer falar alguma coisa agradecer porque nós estamos já no tempo estourado exatamente sim eu quero agradecer a presença do Jorge do Anderson da Vitória e também na apresentação conduziu brilhantemente especialmente o professor Marlon que oportunizou a gente a estar aí participando dessa live obrigada Anderson pela presença parceria não sei se a Júlia ainda está por aí também professor Marlon gostaria de falar alguma coisa era isso eu queria agradecer muito por terem aceito o convite o Jorge e a Vitória porque isso é um exercício de diálogo entre os cursos de graduação tanto da LEDOC quanto o curso de cooperativas então a gestão de cooperativas vocês já são gestores vocês são formados os três que estão aqui a Vitória o Anderson e o Jorge vocês são gestores e tem gabarito para falar e para trabalhar e aí na verdade vocês foram os nossos testes para que a Tanja e o Jari pudessem exercer a sua prática educativa através dessa live muito obrigado Vitória muito obrigado Jorge e agradecer a presença fundamental do Anderson que ajudou colaborou bastante e foi maravilhoso né Tanja tu e o Jari pontualmente compareceram então isso é fundamental muito obrigado pelo compromisso de todos vocês gente obrigada uma boa noite a todos e novamente agradecer a presença de todos vocês tchauzinho tchau 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 Júlia tchau 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 Jari tchau tchau Vitória obrigado boa noite boa noite Júlia tchau tchau Vitória tchau Jorge valeu boa noite a todos abraço Vicky até mais tchau tchau boa noite boa noite tchau 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 tchau